Aquela boinha que tava aqui Não posso né Vamo lá rapaz Vamo andando pessoal Tô chegando Tô chegando devagar Poxa, será que alguém já caiu ai dentro mano? Tem uma parte de boia Tem muitas boias espalhadas Você não é um bobo né mano? Né? Poético Tô esperando você lá Poxa, se você pular Eu prometo que eu filme e mando pro YouTube O que? Vai com isso louco mano Um monte de bolo Que isso? É bolo? Aleia É bolo